Eu queria agradecer a honra de ter recebido 121 votos na Assembleia Geral, 13 votos no Conselho de Segurança para a minha eleição para a Corte Internacional de Justiça. Essa é uma eleição que indica o seguimento do grande legado deixado pelo professor Cansado Trindade, o qual eu, com a minha personalidade, com a minha consciência, evidentemente, procurarei seguir como jurista junto à Corte Internacional de Justiça. Agradeço igualmente todo o apoio do Brasil, registro que essa não é uma vitória de um ou de outro, mas uma vitória conjunta, uma vitória do Brasil particularmente, que envolveu o Itamaraty e que envolveu a minha atuação pessoal igualmente. Portanto, agradeço ao ministro de Estado das Relações Exteriores, agradeço a todos os colegas do Itamaraty que participaram nessa campanha e tenho certeza que farei todo o meu possível para honrar tanto o nome do Brasil quanto o direito internacional junto ao meu trabalho, à Corte Internacional de Justiça. Muito obrigado.